Essa mãe é a moeda que solta o churro Eu não sei nem dizer Quanto mais explicar pra você Eu andei por aí Me confesso que agora eu vim Nunca quis comparar Cada um tem seu jeito de orar Mas senti algo a mais Faz tanto tempo que eu não me lembro mais Eu peço desculpas E não sei possível Deixar de mim e te dizer Às vezes eu penso demais O tempo não espera mais Achei o direito De pedir pelo mim É vontade de sair já daqui Pois daqui pra frente Fudeu a gente não comprar mais O que será por fim O que será por fim? O que será por fim? O que será por fim? Desperdoando essa vez A gente é que sabe o quanto já se fudeu Não vamos nem comparar Nos nossos cortes Deixar de risadas A gente é que os nossos problemas Vai de quem? O que será por fim? 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 Eu não sei resposta de nada Mente de ninguém E nem sei Muito bem o que eu faço aqui Mas eu não pude evitar De me dizer Mente de ninguém E nem sei